Eu te amo, meu amor, eu sei, minha vida, quanto eu quero pra você, quanto eu amo pra você. Eu te amo, minha vida, esses lugares são muito bonitos, enquanto eu quero estar com você, enquanto eu amo você, eu te amo, 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 eu amo muito você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, minha vida, meu coração, minha alma. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.